Música E aí meu amigo Joaquilheiro, eu sou o Bruno Céu, e você atua no quadriciclo, seja muito bem-vindo aí de volta ao canal do Tama do Quadriciclo. Se você é novo aqui no canal, meu amigo, dá uma sacada aí nesse acervo de vídeo maravilhoso, mais de 150 vídeos exclusivamente feito pra você aí com muito carinho e dedicação. Então dá uma olhada aí no acervo e se você achar que vale a pena, se inscreve no canal aqui, que tem muito conteúdo aí por vir, não é isso? No vídeo anterior eu peguei o Rondinha, tô aqui de volta, amigo, firme e forte, no cacete, no pá, vamos embora. Então, logicamente vocês viram que o quadriciclo tava adesivado, uma maravilha, tal, 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 né? E como vocês viram aí logo no início, eu tive a surpresa de saber que a carenagem do quadriciclo estava quebrada quando eu tirei os adesivos, né? Isso logicamente dá pra consertar, não vai ser necessário comprar uma carenagem nova. Então, tá aqui ó, eu já tirei o bagageiro original do quadriciclo, eu já tirei ele aqui, tá aqui em cima. Então, muito simples, são quatro parafusos aqui, dois aqui, dois aqui, dois aqui, dois parafusos aqui e dois na ponta, né? Então, esse parafuso aqui, na verdade, foi o que quebrou aqui nas duas extremidades daqui do para-choque e eu vou estar mostrando pra vocês agora como consertar isso aí de uma maneira muito simples, muito rápida e muito fácil e você certamente vai ter uma economia absurda aí porque não vai ser necessário comprar outro dispositivo de plástico desse, né? Na verdade, dá sim pra recuperar porque o rachão, ele foi pequeno, mas tem rachões aí que são muito grandes que de fato faz necessário a substituição da peça, não é isso? Então, vamos lá, segue aí o vídeo e vou mostrar pra vocês agora o passo a passo de como recuperar essa carenagem de uma maneira muito fácil, simples e barata. Segue aí! Bom, essa é a parte de trás do quadriciclo, aqui tá quebrado, tanto de um lado quanto do outro, quebrou. Então, aqui é preso o bagageiro, né? Nesse parafuso, nesse orifício aqui e provavelmente deram uma pancada aqui então chegou a quebrar. O objetivo do vídeo é colar isso aqui com a Araldite e na sequência colocar embaixo uma chapa de inox pra prender e fazer pressão aqui junto com o bagageiro traseiro, não é isso? Então, vamos lá na sequência. Primeiro eu vou lixar toda essa parte aqui pra depois colocar a Araldite. Vamos lá! Pronto, aqui eu vou dar uma lixada agora. Bom, isso é pra aderir mais a cola aqui no plástico, né? Já que o plástico é muito liso, eu dei uma lixadinha aqui e agora eu vou entrar com a Araldite. Eu só vou dar uma limpada aqui e vou entrar com a Araldite. Bom, então aqui essa chapa é a que vai ficar por baixo aqui, que vai pressionar o bagageiro e vai deixar isso aqui mais seguro, né? Aqui tá flexível. Nesse momento eu vou utilizar ele pra outra coisa. Como vocês podem ver aqui, aqui tá muito frouxo. Se eu colocar a Araldite aqui não tem como segurar. Então eu vou colocar isso aqui por baixo, vou colocar esse plástico aqui pra embaixo, né? Pra que a Araldite não vaze e não cole aqui no ferro, porque depois eu vou colocar a dura epóxi. Vou colocar aqui assim e vou prender ele aqui por baixo com um parafuso aqui em cima, com a porca, né? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui e vou prender com a porca para pressionar. Ok. Então assim agora o plástico tá protegendo e eu posso agora colocar a Araldite aqui sem maiores problemas e vou deixar secar. Vou usar a Araldite, tá? Então aqui coloca um para um, tá? A quantidade que coloca aqui e agora esse aqui na mesma quantidade. E agora vai dar uma misturada, né? Pronto. Acho que aqui já tá uma cor só. Essa aqui seca de 2 a 10 horas. Então aqui, ó, eu já prendi com esse parafuso aqui lá embaixo pra fazer pressão e agora eu vou colocando aqui aos poucos. Aqui vai demorar agora. Eu vou deixar o tempo que ele realmente pede 10 horas. e depois aí eu concluo o vídeo. Beleza? Eu vou fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Eu vou fazer lá do outro lado agora. Aí agora é onde é o segredo do sucesso. Eu dei uma lixada, como vocês podem ver aí, né? Eu dei essa lixada pra poder aderir mais agora. E nesse momento eu vou agora tá preparando a dura epóxi pra poder colocar aí junto com a chapa de metal que vocês vão ver agora. Essa aqui é a chapa de metal. Ela vai entrar aqui assim, ó. Assim. E vai fixar o parafuso. E em cima disso aqui é que vai entrar a dura epóxi. A dura epóxi vai tá aqui desse lado de cá, né? Pra poder fixar aqui onde eu lixei, nessa parte aqui, né? Então aqui também vai ter que ser preenchido com dura epóxi, né? Pra não ficar esse vazio. E ele vai pegar assim. Ele vai fixar desse jeito aqui, como vocês vão ver mais pra frente. Vamos lá. Como vocês veem aí, eu coloquei um lápis como guia, né? Pra poder colocar o dura epóxi aqui em cima. Bom, aqui eu já fiz a massa aqui, ó. Homogênea. Eu já coloquei um furo no meio pra facilitar. E agora eu vou colocar no lápis aqui. Dentro do lápis e deixar ele aqui em cima, né? Pra poder tapar esse buraco que vocês estão vendo aí agora. Então aqui vocês já estão vendo. Eu agora vou unificar aqui, tapar isso aqui tudinho, né? Como vocês estão vendo aqui agora. Deixar esse buraco aqui pra depois... Esse lápis tá aqui porque ele é o guia do parafuso, tá? O parafuso é da mesma grossura, então eu mantive ele aqui como guia. Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui que ele tá... Eu agora vou fazer uma focinha. Pronto. Aí vocês já estão vendo. Eu já tapei e deixei o buraquinho aqui, né? Esse buraquinho aqui mais na frente. Só pra... É o guia do parafuso. E eu agora vou colocar a chapa junto com o Duraepox. Então tá aqui, ó. A chapa já com o Duraepox. Ela aqui do outro lado sem nada. Eu vou colocar agora essa chapa aqui. Com o parafuso. Tem um buraquinho no meio aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar aqui. O guia vai ser o lápis. Vocês estão vendo aqui agora como ficou, né? Eu coloquei essa chapa com o Duraepox. Vocês viram que eles estão saindo aqui. O Duraepox tá saindo aqui. Agora é só dar o acabamento. E só vou tirar amanhã, né? Eu vou deixar duro. Agora muito cuidado pra não grudar o parafuso aqui no Duraepox, né? Porque depois pra sair é ruim. Então tá aqui. Eu já deixei tudo prontinho. Só vou dar o acabamento aqui agora assim, ó. Eu vou deixar prontinho aqui o acabamento. E depois vocês vão ver aí como é que vai ficar. Então aí já tá pronto o parafuso fixado aqui no bagageiro. Como eu havia dito anteriormente, eu retirei aqui a Araldite que tinha colocado. Não se faz mais necessário colocar a Araldite. Porque ele tá totalmente fixo aqui, ó. Eu tô balançando aqui, ó. Totalmente fixo. Tanto do lado quanto do outro. Eu tirei aqui a Araldite. Aqui é só eu vou colocar o adesivo por cima. Então é só pra efeito de acabamento. Mas tá aí prontíssimo. Então não se faz necessário comprar uma carenagem nova. Isso tá aí, ó. Prontinho. Filé, filé, filé. Show de bola. É isso aí, meus amigos coradilheiros. Vocês viram aqui como é muito fácil tá recuperando essa carenagem. Pelo menos com esse tipo de problema, né? Tem outros problemas aí de carenagem. Mas esse aqui especificamente é muito simples de resolver. Apenas uma observação. Eu tive que aumentar o parafuso do bagageiro que fixa aqui embaixo nesse paralama. Porque era muito pequenininho. Eu tive que comprar um de uma polegada. Não é isso? Por quê? Porque como eu coloquei uma base de metal mais do repoxi. Então ele aumentou um pouco a distância do parafuso e a carenagem. Então certamente eu tive que pegar um parafuso maior pra poder fixar o paralama aqui nesse bagageiro. Não é isso? Então é isso, meus amigos. Muito simples, muito fácil, muito rápido e muito barato. Mas no máximo aí, vamos lá, depende de cada região. Vai no máximo 30 reais pra poder ajeitar essa carenagem. Essa carenagem, de fato, ela é um pouco mais cara. Custa em torno de 500 a 600 reais. Mas ainda assim, meu amigo, se você, de fato, não conseguir consertar. Certamente você vai conseguir com um ótimo preço aí na Equipa Quadri. Nosso amigo Eric. Equipaquadri.com.br Tem essa carenagem novinha aí, caso você não consiga recuperar. Beleza? Então é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook. Nos seguir no Instagram. E como é de velho costume, se for andar de quadro de ciclo, utilize sempre o equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte pra casa na mesma condição que foi. Ok? Um grande abraço. Até a próxima. Fui.